A partir de agora, você passa a curtir Bancadão ao vivo! Arrocha, menino! Vamos se parar! Com o canal do Corral Vivo! Agora os reinçantes nas séries, mas É pra você dançar, curtir, balançar! Quando eu embrasei, ela pirou e pediu mais Escandalosamente tá causando mais Ela é demais, droglicerina Ela é pura adrenalina Prepara, prepara Oh, oh, oh Agora vem que cana remexe no canto de lei Oh, oh, oh E desce devagar e repete outra vez Oh, oh, oh Oh, oh, oh Rapidinho pro papai Tô querendo muito mais Oh, oh, oh Agora vem que cana remexe no canto de lei Oh, oh, oh Desce devagar e repete outra vez Oh, oh, oh Oh, oh, oh Rapidinho pro papai Tô querendo muito mais Lorena Produções Gravando tudo Quando eu embrasei, ela pirou e pediu mais Escandalosamente tá causando mais Ela é demais, droglicerina Ela é pura adrenalina Prepara, prepara Oh, oh, oh Agora vem que cana remexe no canto de lei Oh, oh, oh Desce devagar e repete outra vez Oh, oh, oh Rapidinho pro papai Tô querendo muito mais Oh, oh, oh Agora vem que cana remexe no canto de lei Oh, oh, oh Desce devagar e repete outra vez Oh, oh, oh Rapidinho pro papai Tô querendo muito mais A galera do interior É foda Respeito o meu povo Me veio da raça A galera do interior É foda Bora tomar uma Aqui pra curtir Não tem Ó Bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita E tem o seu valor A gente não tem benceira A gente chama na pressão Se tem forro de verdade A gente aumenta o som do paredão Bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem benceira A gente chama na pressão Se tem forro de verdade A gente aumenta o som do paredão A galera do interior É foda Respeito o meu povo Respeito o meu povo Que veio da raça A galera do interior É foda Bora tomar uma Aqui pra curtir Não tem Na galera do interior É foda Respeito o meu povo Que veio da raça A galera do interior É foda Bora tomar uma Vai curtir o meu povo Que veio da raça Vai curtir o meu povo Vou te convidar meu bem Pra uma festa genial Forrozão total Recebe então Chega meu bem Vou te mostrar Vou mandar o meu recado Pra você não me esquecer Que o forrozão tá ensinando Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai subindo Vai subindo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai subindo Vai subindo Vai subindo Joga a mão pra cima Desce até o chão Desce até o chão E chão, chão, chão Chão, chão, chão Chão, chão Joga a mão pra cima Desce até o chão E chum, 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 chum Vou te convidar, meu bem, pra não pensar genial Corre seu tantão, esse é genial Chega meu bem pra te mostrar, vou mandar meu recado Pra você não me esquecer, que o forrozão tá ensorado Vai descindo, vai descindo, vai subindo, vai subindo Vai descindo, vai subindo, vai subindo Joga a mão pro céu, desce teu chum E chum, 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 chum Joga a mão pro céu, desce teu chum E chum, 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 chum Música Quando ele me toca, me leva à altura Me aperta, me rasga, eu vou mais altura Se ele é o meu pecado, é minha paixão Ele é o desejo do meu coração Me leva pra cama Beija minha boca Me faz elirar Tira minha roupa Vem me dar calor Vem me dar prazer Preciso fazer amor Com você Ai, ai, ai E como é bom te ver Como é ficar perto Perto de você Ai, ai, ai E como é bom te ver Como é ficar perto Perto de você Pousando a canto dos pássaros Lúcio que gostoso tá com a gente também Música Quando ele me toca, me leva à altura Minha pedra me rasga, eu vou mais altura Ele é o meu pecado, é minha paixão Ele é o desejo do meu coração Me leva pra cama Beija minha boca Me faz elirar Tira minha roupa Vem me dar calor Vem me dar prazer Preciso fazer amor Com você Ai, ai, ai E como é bom te ver Como é ficar perto Perto de você Ai, ai, ai E como é bom te ver Como é ficar perto Perto de você Ao vivo, hein? Bora, Jabazinho, meu parceiro Eita, vacacê Só pra você curtir Eu quero é guitarrada de gui-di-gui-di-gui-tom Vai bailar minha mutia, te assolou com o pobeiradão Eu quero é guitarrada de gui-di-gui-di-gui-tom Vai bailar minha mutia, te assolou com o pobeiradão Eu quero é guitarrada de gui-di-gui-di-gui-tom Eu quero é guitarrada de gui-di-gui-di-gui-tom Vai bailar minha mutia, te assolou com o pobeiradão Divino, solo norte Aí é estourado Vivo! Juliana deu Juliana deu e gostou A Paela deu A Paela deu e gostou A Paela deu e gostou A Paela deu e gostou Olha que deu uma semindinha ... Eu tô fora Eu tô fora Juliana deu, Juliana deu e gostou Rafaela deu, Rafaela deu e gostou A Tocila deu, a Tocila deu e gostou A Roberta deu, Roberta deu e gostou Olha que deu uma semidinha, deu uma semidinha Deu uma semidinha, semidinha, semidinha Deu uma semidinha, semidinha, semidinha Eu disse que deu uma semidinha, semidinha Deu uma semidinha, semidinha, semidinha Eu dei um passo fora nela Ela foi embora e nem olhou pra trás Não deu nem vinte e quatro horas A saudade já bateu, ela voltou atrás Chorou no meu colo de mocinho Falou que não vivi sem mim Chorou no meu colo de mocinho Falou que não vivi sem mim Então ela falou assim Me olha nos olhos, me faz guerra de sapato Perdoa o vizinho, tu é meu playboy do mato Me olha nos olhos, me faz guerra de sapato Perdoa o vizinho, tu é meu playboy do mato Eu dei um passo fora nela Ela foi embora e nem olhou pra trás Não deu nem vinte e quatro horas A saudade já bateu, ela voltou atrás E chorou no meu colo de mocinho Falou que não vivi sem mim Falou que não vivi sem mim Chorou no meu colo de mocinho Falou que não vivi sem mim Então ela falou assim Me olha nos olhos, me faz guerra de sapato Perdoa o vizinho, tu é meu playboy do mato Me olha nos olhos, me faz guerra de sapato Perdoa o vizinho Playboy do mato Me olha nos olhos, me faz guerra de sapato Perdoa o vizinho, tu é meu playboy do mato Me olha nos olhos, me faz guerra de sapato Perdoa vizinho Mas é porró a noite inteira Festa no interior Todo mundo tá dançando Do pancadão, digo Mas é porró a noite inteira Festa no interior Todo mundo tá dançando O pancadão é show O pancadão chegou O pancadão é show É porró a noite inteira Festa no interior Todo mundo tá dançando E o pancadão chegou E o pancadão chegou E o pancadão aqui é show Isso é pancadão, porró a noite inteira Isso é pancadão, porró a noite inteira Seu olhar me conquistou Sou louco por teu amor Eu quero é mais O teu jeito me encanta O teu corpo me balança Te quero mais Vem, sou louco por ti Tô querendo chamar pra curtir Vem, sou louco por ti Tô querendo chamar pra curtir O meu costuma Peço não me enrola Você me deu bola E agora tá querendo cairir fora Peço não me enrola Você me deu bola E agora tá querendo o quê? Porra me enrola Peço não me enrola Você me deu bola E agora tá querendo o quê? Seu olhar me conquistou Sou louco por teu amor Eu quero é mais O teu jeito me encanta O teu corpo me balança Te quero mais Vem, sou louco por ti Tô querendo te amar pra curtir Vem, sou louco por ti Tô querendo te amar pra curtir Pessoal me enrola, você me deu bola E agora tá querendo cair fora Pessoal me enrola, você me deu bola E agora tá querendo o quê? Pessoal me enrola, você me deu bola E agora tá querendo cair fora Pessoa me enrola, você me deu bola E agora tá querendo o quê? Cê é pancada ou não forró? Sucesso! É o mínimo! Ontem eu cheguei na festa E vi você com outro alguém Tava de vestido colado E eu ligado em você, meu bem Fiquei decepcionado Mas logo vi que ia passar Então naquela festa eu encontrei alguém Pra pôr em seu lugar Eu não te quero mais Não te quero mais Me deixe em paz Não te quero mais Procurou tu, rapaz? Eu não sei, eu não te quero mais Me deixe em paz Não te quero mais Procurou tu, rapaz Inspira! Ontem eu cheguei na festa E vi você com outro alguém Tava de vestido colado Tava de vestido colado E eu ligado Eu não sei, eu não te quero mais Eu não sei, eu não te quero mais Me deixe em paz Não te quero mais Procurou tu, rapaz Respira Eu vou amar você Até a lua do céu brilhar Eu vou amar você Até a lua do céu brilhar E nesse lindo luar, morena Você é meu pavo de mel Nesse lindo luar, morena Nesse lindo luar, morena Você é meu pavo de mel Havia muitas estrelas Uma linda constelação Morena, lá eu te dei Todo meu coração Wow, 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 oh, 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 oh Eu vou amar você, até a lua do céu brilhão Eu vou amar você, até a lua do céu brilhão Nesse lindo lua morena, você é meu pavo de mel Nesse lindo lua morena, você é meu pavo de mel Havia muitas estrelas, uma linda constelação Morena lá eu te dei, todo meu coração Em nome de Raimundo Cambeba, nosso empresário Dança Vem, eu tinha bem dançar, vem logo agitar, vem rebolar no salão Esse swing e gostoso, esse teu jeito tem gosto, desperta minha paixão Vem, eu tinha bem dançar, vem logo agitar, vem rebolar no salão Esse swing e gostoso, esse teu jeito tem gosto, desperta minha paixão É, você chegou, enlouqueceu, meu coração encheu de amor É, agora eu sei, me apaixonei, não vivo sem o teu calor É, você chegou, enlouqueceu, meu coração encheu de amor É, agora eu sei, me apaixonei, não vivo sem o teu calor Rodrigo Santos e Céu Cláss Vem, eu tinha bem dançar, vem logo agitar, vem rebolar no salão Esse swing e gostoso, esse teu jeito tem gosto, desperta minha paixão Vem, eu tinha bem dançar, vem logo agitar, vem rebolar no salão Esse swing e gostoso, esse teu jeito tem gosto, desperta minha paixão É, você chegou, enlouqueceu, meu coração encheu de amor É, agora eu sei, me apaixonei, não vivo sem o teu calor É, você chegou, enlouqueceu, meu coração encheu de amor É, agora eu sei, me apaixonei, não vivo sem o teu calor Cabelo solto, todo jogado pro alto Que jeitinho sapado, jeitinho sapado Sua timidez me deixa hipnotizar E eu fico vidrado no seu rebolado Ela tá dançando, eu tô suando, ela tá dançando Eu tô bebendo, ela tá dançando E eu quero pegar Ela tá dançando, eu tô suando, ela tá dançando Tô bebendo, ela tá dançando Deixa eu te falar Ei, menina, empina, empina Que eu já tô no clima Que eu já vou pra cima Ei, menina, empina, empina Que eu já tô no clima Que eu já vou pra cima Cabelo solto, todo jogado pro alto Que jeitinho sapado, jeitinho sapado Sua timidez me deixa hipnotizar Que eu fico vidrado no seu rebolado Ela tá dançando, eu tô suando, ela tá dançando Tô bebendo, ela tá dançando E eu quero pegar Ela tá dançando, eu tô suando, ela tá dançando Tô bebendo, ela tá dançando Deixa eu te falar Ei, menina, empina, empina Que eu já tô no clima Que eu já vou pra cima Ei, menina, empina, empina Que eu já tô no clima Que eu já vou pra cima E quem vai tirar você de mim Vou fazer de tudo só pra ter você Meu amor, não quero te perder Vem pra cantar comigo Te amar Te amar Fala o que me guia nessa escuridão Quando estou contigo não tem solidão Vem me abraçar, quero te beijar Te amar, meu amor Ninguém vai tirar você de mim Vou fazer de tudo só pra ter você Meu amor, não quero te perder Ninguém vai tirar você de mim Vou fazer de tudo só pra ter você Meu amor, não quero te perder André Santos André Santos É pra balançar Minha alma gêmea Meu papo de mel Os teus olhos brilham Como estrela no céu Vem me abraçar, quero te beijar Te amar Farol que me guia nessa escuridão Quando estou contigo não tem solidão Vem me abraçar, quero te beijar Te amar, meu amor Ninguém vai tirar você de mim Vou fazer de tudo só pra ter você Meu amor, não quero te perder Ninguém vai tirar você de mim Vou fazer de tudo só pra ter você Meu amor, não quero te perder Chega, sucesso Obrigada, chapazinho Hoje eu acordei pensando na mina Que conheci no colégio Ela tem um jeito de menina E um pouco de mulher Ela é a garota mais bonita Lá da minha escola E eu sou apaixonado Todo mundo pode perceber Quando a gente se apaixonar Fica doido, fica louco Perde a razão E não adianta conselhos Fica preso, dominado No seu coração E quando a gente se apaixonar Fica doido, fica louco Perde a razão E não adianta conselhos Fica preso, dominado No seu coração Hoje eu acordei pensando na mina Me conheci no colégio Me conheci no colégio Ela tem um jeito de menina E um pouco de mulher Ela é a garota mais bonita Ela é a garota mais bonita Lá da minha escola E eu sou apaixonado Todo mundo pode perceber Quando a gente se apaixonar Fica doido, fica louco Perde a razão E não adianta conselhos Fica preso, dominado No seu coração E quando a gente se apaixonar Fica doido, fica louco Perde a razão E não adianta conselhos Fica preso, dominado No seu coração É o amor Seu mero coração E aumenta o seu tesou Se a pessoa te beijar É o amor Que surpresa, se eu vencer Eu tô mexi de prazer Avanchei Eu nunca vou penetrar Não vai te iluminar A canção nos lembrar Pois por mim é um bom sol E essa não lembrar Nas águas do mar Você são dois horas Um pedaço de nós E o calor pra sentir Não dá-se colorir Tua força cair Na certeza dizer Se poder dividir Se poder melhorar Quando nunca chegou O momento de amor Vem, 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 vem Vem pra dançar Dançar Deixa eu separar Deixa o corpo levantar Deixa a hora passar, passar Vem pra dançar, dançar Deixa eu separar Deixa o corpo levantar Deixa a hora passar, passar Pra dançar Deixa o corpo levantar Vem, vem, vem Restao Já que você tem Vem pra dançar Vem pra dançar Vem pra dançar Deixa o corpo levantar Talanja Duraเข Obrigado.